Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Lidiane, eu vou participar agora com vocês nessa parte da tarde apresentando o treinamento do SEDAC. Vou compartilhar uns slides agora aqui no comecinho, só para a gente dar uma introdução. Está compartilhando a tela errada. Vou tirar uma segunda. Então, gente, a gente vai dar uma introdução para vocês aqui, antes da gente começar a trabalhar dentro do sistema. Então, o nosso roteirinho de agora de tarde é apresentar esses conceitos básicos que são premissas do SEDAC, de como o sistema está montado. Depois a gente segue para dentro do sistema. Eu vou apresentar para vocês como consultar os indicadores dos produtos no SEDAC, um pouquinho mais detalhado do que a Fernanda já apresentou agora de manhã para vocês. Depois a gente vai passar para a calculadora também. Vou pegar um exemplo e inserir esses dados usando a calculadora, fazer o cálculo de um produto que eu vou criar aqui com vocês. Em seguida, inserir dados no SEDAC como empresa. Então, a partir desse momento, como se fosse um usuário empresa, como vocês inseririam os dados sendo empresa e como emitir a declaração do desempenho ambiental do produto no final. Então, começando com os conceitos básicos para a gente ficar alinhado, o SEDAC, ele sempre vai apresentar os indicadores do desempenho ambiental do produto do berço a portão. Então, do berço considerando desde o insumo disponível no meio ambiente, areia, calcário, as fontes de energia primária, até o portão da fábrica com o produto pronto. Então, aqui pegar um exemplo, vai ser o nosso exemplo básico para a gente apresentar o SEDAC, o concreto. Então, a gente tem a produção do concreto, ao final, no portão da fábrica, a gente vai ter o produto concreto pronto. A gente vai considerar desde o berço, desde a extração dos insumos utilizados no concreto, a energia primária que está lá disponível para ser convertida em energia elétrica, o calcário, os demais insumos que vão ser utilizados para a produção de cimento, a areia natural, a rocha que vai ser hibridada, os processos que vão converter esses fluxos elementares em produtos, fluxos em produtos, que são os fluxos que vão ser imputados dentro do processo elementar da produção de concreto. Então, o SEDAC, ele sempre vai apresentar os indicadores considerando do berço ao portão. Esses indicadores, eles sempre vão estar apresentados em função de unidade declarada. Então, no caso do concreto, a unidade declarada é o metro público. A gente procurou, com base nos dados de literatura, sempre utilizar uma unidade referente ao produto que o setor está acostumado, que o setor é usual. Então, exemplo, no concreto, o metro público, na argamassa também o metro público, na argamassa feita em obra. No bloco, a unidade de bloco. No bloco para pavimento, o paver, o metro quadrado de piso. Então, a gente sempre vai utilizar a unidade declarada como desempenho ambiental para apresentar os indicadores de desempenho ambiental do produto. Para a gente produzir essa unidade declarada, o que vocês, usuários, vão precisar levantar como inventário? Para a produção do concreto, quais são as entradas necessárias para produzir esse metro público de concreto? Então, quem vai importar e criar esse processo produtivo, esse processo alimentar de produção do concreto, o inventário que tem que levantar é consumo de eletricidade, os insumos materiais, cimento, areia brita e água. Aqui, pegando bem simplificado, tem combustíveis, tem aditivos, tem alguém com o microfone aberto? Então, continuando. Então, o que vai precisar é levantar quanto de cada desse insumo vai ser utilizado necessário para produzir um metro público de concreto. Por exemplo, uma fábrica, ela vai levantar o dado referente a 12 meses, ela não tem as entradas, os insumos energéticos e insumos materiais e consumo de água registrados para um metro público de concreto, mas ela tem o montante para os 12 meses para produzir aquele volume de concreto em 12 meses. Ela pode imputar os dados referente ao período todo, a produção desse volume de concreto e o SIDAC, nos cálculos, ele vai fazer a conversão sempre para a unidade declarada. Vou trazer aqui para você, já soube aqui que tem uma dúvida no chat, vou trazer aqui. Avelino, neste exemplo, em um inventário, todas estas emissões de concreto seriam o escopo 3? O que é o escopo 3? Olá, Avelino, respondendo a sua pergunta, Pide, se você puder ir para o slide anterior. Pensando do ponto de vista da central de concreto, você está pensando no inventário de uma construtora e não da concreteira. Nesse caso, sim, todas as emissões aí seriam o escopo 3, porque o concreto é um insumo que a construtora está comprando e a gente está falando da energia e do carbono incorporados nesse concreto. Se a gente estivesse pensando do ponto de vista da concreteira, ela praticamente não tem nenhuma emissão de escopo 1, porque ela não tem emissão direta de CO2. Ela tem alguma emissão de escopo 2 atrelada ao consumo de eletricidade. E tem as emissões de escopo 3, que seriam o que ela consome de matérias-primas, cimento, areia, brita. Então, o SIDAC permite que você contemple as emissões de escopo 3, se você estiver fazendo algum inventário de emissão de gás de efeito estufa, com essa divisão de escopos. Acho que é isso. O que a gente está tratando aqui no concreto é na concreteira. Então, o nosso exemplo é... Eu sou uma fábrica de concreto e eu vou levantar o meu inventário como produtora de concreto usinado. E o inventário que eu vou levantar são os insumos materiais e os insumos energéticos, consumo de água, que entram na minha fábrica para eu produzir esse concreto. Então, se eu não tenho, eu não sei o quanto é o consumo de energia para produzir um metro cúbico, mas eu tenho registrado nos meus 12 meses, aí é uma orientação que está na metodologia, a gente tem a variabilidade de consumo de água, por conta de o agregado vai estar mais úmido em determinados períodos do ano, por conta dos períodos de chuva. Então, o aconselhado é levantar um inventário de 12 meses. Então, você não tem o do metro cúbico, mas tem o referente aos 12 meses, vocês imputam esse dado com a produção do concreto para esses 12 meses e o SIDAC vai calcular os indicadores de desempenho ambiental para o metro cúbico de concreto, ele vai fazer essa conversão. No caso eu, como concreteira, eu só vou me preocupar com o meu inventário da produção de concreto, quanto de eletricidade, quanto de cimento, areia, brita e água eu utilizei. Os inventários dos processos a montante, quanto de energia elétrica foi consumida para a britagem da brita, quanto de combustível foi consumido para a produção de cimento. Esses inventários a montante do sistema que eu estou imputando no SIDAC, que é a produção de concreto, o SIDAC vai trazer, ele já está disponível na base de dados. Atualmente o que a gente tem são dados genéricos, dados levantados em literatura, com dados representativos nacionais, e à medida que as empresas forem imputando seus dados, esses dados também vão ficar disponíveis para poder utilizar em outros processos. Por exemplo, hoje o cimento que eu usaria aqui é um cimento genérico. Quando as cimenteiras começarem a importar seus dados, eu tendo a minha fornecedora com a declaração de desempenho ambiental de produto disponível no SIDAC, eu consigo utilizar o dado do meu fornecedor ao invés de usar o dado genérico. Mas esses dados, os inventários a montante, o SIDAC que vai puxar para o meu processo produtivo. Eu só preciso me preocupar com o inventário da produção do concreto, com os insumos da produção do concreto. Então, os indicadores, eles vão ter variações a depender do fornecedor. No caso, vocês olhem aqui, a eletricidade a gente tem um valor único, frisando que o objetivo do SIDAC ele não é propagar e caracterizar todas as incertezas existentes, mas evidenciar as alternativas que podem influenciar na tomada de decisão do setor da cadeia da construção. Então, para eu, como dona de uma concreteira, na minha produção do concreto, eu não consigo influenciar no mix da energia brasileira que me fornece a eletricidade que eu uso na minha central. Mas eu consigo influenciar qual o tipo de cimento que eu vou utilizar, qual o meu fornecedor, então, a areia, qual o meu fornecedor. Então, todos os outros produtos de construção, eles vão estar apresentando as incertezas. Os insumos básicos, eletricidade, consumo de combustíveis, eles vão apresentar um valor único representativo do Brasil. Aqui, esses dados, os indicadores, eles são calculados, o SIDAC calcula o valor médio dos indicadores com a variância. E ele considera um intervalo de confiança de 25%, em torno, desculpa, de 95% em torno da média. Então, considerando mais ou menos dois desvios padrão. Vocês olhem que, no caso da areia, da areia de construção, os dados que a gente tem, ele tem como valor mínimo zero. Isso porque o dado, o indicador médio da areia, ele tem, como é um insumo básico, que tem um baixo consumo de insumos energéticos, acaba tendo uma baixa emissão de CO2. Como o cálculo dessa incerteza, ele é feito mais ou menos de dois desvios padrão, para a gente não ficar com impacto negativo, porque é um cenário real, fica sempre o valor mínimo, se o impacto, se esse valor fosse negativo, com base, por ser um cálculo, ser estimativo, então ele fica truncado como zero. Isso não vai influenciar na frente para a cadeia. Não vai ter um concreto com impacto zero, porque a areia, ela tem uma faixa aí que varia de zero a 0.13 quilo de CO2 por quilo. Isso não vai ter impacto no indicador final do produto. Então, a gente considera as incertezas dos produtos e materiais de construção, que vão ser imputados, no caso da concreteira. No caso da concreteira, então os insumos que vão ser utilizados, eu não sabendo quem é o meu fornecedor de cimento, tenho aí uma variedade de qual tipo de cimento que eu estou utilizando, CP2E, CP2E, CP5. Se eu não imputar que tipo, que fornecedor desse cimento é, se eu não tenho a declaração de desempenho ambiental desse fornecedor, tem uma variação aí estabelecida em norma de composição do cimento, que só o que a norma permite, a gente já tem aí uma variabilidade e a gente não tem certeza. Além de consumo de combustível, distância de transporte desse insumo, Então, essas variações do processo de produção geram incertezas e essas incertezas, elas são consideradas no cálculo dos indicadores do produto. Então, o meu concreto no final, ele não vai ter um valor médio, ele vai ter uma faixa de impacto de emissão de CO2 para cada metro cúbico de concreto, porque ele considera essas variações de processo por conta de eu não saber, principalmente no fornecedor. Então, como calcular os indicadores do SIDAC? A partir desse momento, eu vou puxar, trazer vocês para a ferramenta. A Fernanda hoje pela manhã já mostrou um pouquinho da ferramenta. Para vocês, a gente aqui vai fazer com mais calma, a gente tem mais tempo para a gente trabalhar. Então, eu estou utilizando aqui o ambiente teste do SIDAC, é uma cópia do ambiente oficial, o sidaq.org.br, mas para a gente ter produtos específicos, que hoje no SIDAC a gente só tem produtos genéricos, para a gente puxar aqui, por exemplo, produtos específicos e trazer para vocês como utilizar eles e como eles vão estar apresentados, a gente vai usar esse ambiente teste. Mas é exatamente o ambiente oficial do SIDAC hoje. Para a gente buscar o produto, a gente não precisa estar logado, a gente não precisa ter um perfil. Então, basta ir aqui no botão buscar produto. Eu quero procurar um bloco de concreto de 4 MPA. Então, eu posso digitar. Aqui ele vai me trazer a lista de blocos que eu tenho no meu sistema. A gente tem alguns blocos cerâmicos, alguns blocos concretos. O bloco de 4 MPA, ele está aqui listado. Uma outra forma, a gente, em alguns produtos, em produtos a gente tem algumas tags, que não necessariamente estão no nome do produto, mas eles podem trazer o produto. Então, vou colocar aqui a alvenaria. Se eu coloco a alvenaria, ele também vai me trazer o que está referenciado a alvenaria. Aqui ele trouxe o tijolo maciço que na pesquisa com o bloco não tinha. Então, algumas tags vão funcionar para a pesquisa dos produtos, quando vocês forem acessar a busca de produto, ou pelo filtro aqui do lado, vocês podem filtrar por tipo de produto. Então, veio aqui o bloco de concreto, ele vai me deixar filtrado apenas o bloco de concreto. Os blocos de concreto que hoje estão disponíveis. Atualmente, vocês vão ver aqui que no campo empresa, a gente só tem dados genéricos referentes aos blocos de concreto. A partir do momento que as empresas começarem a imputar seus dados, dados de empresas específicos, eles também vão ficar, os indicadores vão ficar disponíveis. Como é um dado genérico, quando a gente clica aqui no izinho de informação, vou pegar o bloco de 4 MPA, o que a gente tem é a especificação empresa, não é uma empresa, porque é um dado genérico, indica qual é a categoria de produto, qual a unidade declarada que os indicadores vão estar apresentados, apresentados, então, aqui é a unidade de bloco, uma descrição do que é o bloco, uma imagem ilustrativa, alguns produtos, eles acabam sendo necessários, então, essa vai ser uma opção para quando for imputar o dado, para ficar mais ilustrativo para o usuário, que tipo de produto é esse. Os indicadores de emissão de CO2 e demanda de energia primária, apresentados tanto em tabela, com valores mínimos e máximos, como em gráfico. Passando o cursor em cima do gráfico, vocês vão ter os valores que estão apresentados na tabela, sendo mostrados para vocês. E a gente tem a composição também de quanto dessa energia primária é de fonte renovável e quanto é de fonte não renovável. Então, a gente aqui que tem, para a produção desse bloco de concreto, de 4 MPA, a maior fonte da energia primária é de fonte não renovável. No produto genérico, a gente também tem aqui o maior detalhamento do processo de produção do bloco de concreto. Então, clicando aqui no izinho de informações, ele abre uma janela que vai ter detalhe do processo. Então, tem o nome do que é o processo, produção de bloco de concreto estrutural de 4 MPA de 14 por 19 por 39 centímetros. Onde se inicia esse processo? Qual o fim? Então, inicia na fábrica, recebimento das matérias-primas e do combustível. Fim do processo, o produto pronto estocado na fábrica. Uma descrição do processo, o que acontece, como é esse processo produtivo do bloco de concreto, quais as fontes de dados, a data que os dados se referem, considerações que foram levantadas na literatura e que foi importante trazer para o usuário que foram considerados para o levantamento desse inventário, a autoria, e aqui o dado principal, que foram os dados a partir dos quais os indicadores foram calculados. Então, a gente tem todos os insumos imputados. Aqui do lado do nome tem uma setinha, vocês podem colocar ele em ordem crescente ou decrescente para a organização. Então, vai estar apresentado a quantidade, média e o desvio padrão relacionado a esse fluxo. Como é um dado genérico, a gente vai ter um desvio padrão no caso do produto específico da empresa. Vou mostrar para vocês quando estiver cadastrando o produto. Não vai ter um desvio padrão, vai ser o valor médio da empresa. Como aqui a gente está trazendo a representatividade do que é o bloco de concreto produzido hoje com os dados levantados no cenário nacional. Então, ele vai apresentar um desvio padrão, não é um valor exato, tem variação aí a depender do fabricante. E como saída, uma unidade de bloco, quando os dados, os produtos não são apresentados em massa, sempre vai constar aqui um fator de conversão. Então, o bloco de concreto aqui, ele tem considerado para esse inventário 11,8 quilos por realidade. Então, essa é o que aparece na pesquisa. Eu vou fazer uma outra pesquisa aqui para vocês, mas eu vou puxar um produto que vai ter um outro indicador, que é um dado, vou trazer um produto biológico, que é, vou pegar a madeira serrada aqui, aplanada, seca e estufa de pinos, para mostrar para vocês. Ela vai ter os mesmos dados que apresentam, que eu mostrei agora, as mesmas informações apresentadas pelo bloco de concreto, com a diferença que ela vai ter o estoque temporário de carbono biogênico. Então, é um valor médio, porque esse valor foi calculado a partir da massa do produto, mas ele está apresentado para os produtos biológicos que estocam o carbono temporariamente. E fazer uma outra busca aqui para vocês também, para mostrar a diferença, de um insumo básico. Então, eu vou puxar aqui a eletricidade, mesmo as informações que tiveram lá para o bloco de concreto, para o pinos, para a madeira planada, vai ter para a eletricidade, com a diferença aqui, que o indicador, vocês vão ver que ele não apresenta uma faixa, ele apresenta o valor médio. Porque, como eu levantei anteriormente, o objetivo não é apresentar todas as incertezas e variações que tem nos materiais e insumos utilizados pela cadeia de material de construção, pela cadeia da construção civil. Mas, mostrar onde a cadeia pode atuar para melhorar o cenário. Então, a gente vai utilizar para os insumos básicos os valores médios. Então, vou voltar para o SIDAC. Agora, o que a gente vai trabalhar, esse foi o ambiente de busca, então, você não precisa estar alugado, não precisa ter um perfil, qualquer um pode utilizar. Agora, para a gente calcular, usar a calculadora de produto, que é um ambiente que a gente vai entrar agora, eu preciso estar alugado. Então, você, como usuário, quer utilizar a Vanessa Dias, quando tiver dado específico de fabricante, o nome desse fabricante ficará disponível. Sim, sendo a opção da empresa disponibilizar o nome, o nome vai estar disponível, o que não vai estar disponível é o inventário da empresa. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Lembrando que esse ambiente que eu estou mostrando aqui para vocês é um ambiente teste, tá, gente? O SIDAC oficial não tem dado específico de fabricante. Então, eu puxei aqui, coloquei em ordem alfabética, puxei as empresas que estão cadastradas, então, pegar aqui o cimento X, a Fernanda cadastrou, hoje mostrou para vocês como exemplo. Então, o cimento X da empresa está aqui e a gente vai ter o indicador dessa empresa. O que a gente não vai ter é mostrando por questões de confidencialidade para assegurar que os dados da empresa, só ela tem o acesso, os dados de inventário, mas a gente vai apresentar os indicadores referentes a essa empresa. E esse produto, ele fica disponível para utilizar em outros processos também. Então, voltando aqui, vamos agora utilizar a calculadora de produto. Para utilizar a calculadora de produto, eu preciso estar cadastrado no SIDAC. Então, esse cadastro, ele é simples, eu já tenho um cadastro, mas se eu não tivesse um cadastro, eu viria aqui, não tem conta, cadastra isso aqui. Então, ele vai abrir, gente, desculpa, meu computador é um pouquinho lento, não é o sistema, tá? É o meu computador que de vez em quando dá uma travadinha. Eu vou tentar ficar fazendo com calma por conta do delay para vocês pegarem o passo a passo com cuidado. Então, a gente cria uma conta, dados básicos que a gente vai imputar no sistema, basicamente e-mail e senha obrigatórios, concorda com os termos de uso, cria a conta. Depois que vocês criam a conta, vocês vão receber um link no e-mail que você cadastrou. Vocês têm que entrar no e-mail que vocês cadastraram e acessar o SIDAC por esse link para poder confirmar o cadastro de vocês. Então, para poder confirmar o cadastro, acessa o e-mail, clica no link e confirma o cadastro. Confirmando o cadastro, vocês podem, aí sim, entrar no SIDAC e fazer o login. Então, eu vou entrar aqui no meu login como empresa. No meu caso aqui, esse login é como empresa, mas vocês com usuário comum, vocês teriam acesso também à calculadora. Então, tanto nesse menu do lado direito, a calculadora vai estar disponibilizada, quanto nesse menu do lado esquerdo, também a calculadora vai estar disponibilizada. Então, eu vou pegar aqui, abrir a calculadora. Agora, vamos... Eu não tenho nada, não tenho nenhum produto na minha calculadora. Eu nunca usei essa ferramenta. Então, está informado aqui que eu não utilizei essa ferramenta, eu não tenho nenhum produto salvo. Vamos, então, começar a usar a calculadora. Eu quero calcular um produto. Então, vou abrir aqui. Deixa eu pegar já para agilizar e não escrever para vocês. Então, o que eu quero? Eu quero criar uma parede de bloco cerâmico com argamassa interna e externa. Então, o nome do meu produto é... É uma parede de albinária estrutural de bloco cerâmico com revestimento de argamassa feito em ambos os lados. Essa descrição, o nome do produto é para vocês. Então, vocês podem utilizar o nome que vocês entenderem de forma que vocês depois consigam resgatar essa informação. Mas esse é um dado que vai ficar disponível só no perfil de vocês. Ninguém mais vai ter acesso. Então, eu quero fazer essa albinaria. Eu vou guardar aqui informações já que argamassa eu utilizei. Eu vou utilizar dois tipos de argamassa. Uma para assentamento, outra para revestimento. Para eu lembrar no futuro o que foi que eu salvei aqui essa informação para o uso futuro. Então, eu venho para o... Agora eu vou para a parte de inventário. Então, eu tenho que criar a parede. O que eu vou usar nessa parede? Eu vou usar um bloco cerâmico. Então, eu venho aqui em adicionar. Material processado. Vou para o bloco cerâmico. Mesma coisa aqui. Vocês podiam digitar o nome do produto. E aqui eu já coloquei este porque eu sei que no bloco cerâmico tem o este do nome dele. Eu podia digitar o nome do bloco. Ele vai puxar todos os blocos, inclusive o de concreto. Então, aqui eu já vou pegar o bloco de 14 por 19 por 29. Então, eu simplesmente clico. Hoje eu só tenho dados genéricos. Se tivesse... Quando tiver dados específicos de empresa vai aparecer listado quais dados vão estar disponíveis para utilizar na ferramenta. Como só tem dado genérico selecionei o dado genérico. Eu quero argamassa. Então, eu vou utilizar como eu coloquei lá argamassa 1 para 1 para 6. A argamassa é feita em obra. Vou clicar. Também tem um dado genérico. Eu vou usar a 1 para 2 para 8. Cliquei, adicionei. Basta fechar. Os produtos vão estar já listados aqui. Ok. Então, a argamassa de 1 para 1 para 6 foi para assentamento. Então, eu vou ver aqui no meu quantitativo 1 para 1 para 6. Eu vou usar 0,02 metro cúbico. Vocês poderiam mudar aqui a unidade. Como é um produto feito em obra, não tem transporte. A argamassa 1 para 2 para 3, que vai ser o revestimento, eu vou usar 0,05 metro cúbico. O dosado em obra também não tem transporte. Se eu quisesse remover, errei. Não é 1 para 2 para 8, é outra argamassa. Tem a opção de remover aqui na lixeirinha. O bloco estrutural. Eu vou, estou calculando esse quantitativo para o metro quadrado de parede. Então, para o metro quadrado de parede, eu vou usar 12,5 unidades de bloco. Corrigindo aqui com a ajuda da minha colega, da Fernanda. Então, eu vou usar 12 unidades por metro quadrado. O bloco, sim, chegou na minha obra, ele precisou de ser transportado. Então, eu vou colocar aqui. Tem opções de transporte. No meu caso, o meu bloco de concreto, ele veio através de um caminhão truque. Eu vou construir, fazer essa parede na minha casa. Então, foi um veículo menor. E ele veio de 100 quilômetros. Só que aqui eu quero considerar a ir de volta do veículo. Então, se eu estou considerando a volta, eu preciso informar a distância da volta. Confirmei. O produto que está saindo, eu tenho que adicionar, porque é eu que estou criando esse produto. Então, eu vou colocar como produto de saída aqui. Vocês podem criar o que vocês quiserem, que for melhor para identificar depois, no futuro, parede, de bloco. O inventário que eu imputei é para um metro cúbico de parede. Então, a unidade, o tipo de unidade é em área. E vai ser um metro cúbico, metro quadrado. Então, essa vai ser a minha única saída. Não vou considerar resíduo, nem outro tipo de saída. Então, imputei o inventário de entrada. O que são os materiais que eu preciso para construir, assim, o metro quadrado de parede. O que está saindo da minha parede. Vou em salvar. O sistema, ele calcula os indicadores. Então, ele já criou aqui o meu produto com sucesso. E ele vai apresentar para mim o indicador da minha parede que eu acabei de criar. Então, da mesma forma como o produto genérico fica apresentado na calculadora, o produto que você criou vai ficar apresentado da mesma forma. E vai apresentar também a composição da média da energia primária. Então, eu vou voltar para a minha calculadora agora. Agora, eu tenho um produto criado na minha calculadora. Deixa eu vir aqui para o chat, que tem uma pergunta. Diana, quando tivermos fabricantes... Quando diversos fabricantes começarem a imputar os dados na ferramenta, exemplo, diversos fabricantes de cimento, inclui dados de um cimento, de um CP2F40. Quando forem calculados os indicadores de metro cúbico de concreto para o desenho central, vai ser considerado uma média dos indicadores de cimento ou será possível escolher o fabricante. Quando vários fabricantes, um fabricante, o fabricante da minha concreteira já tiver com a declaração de desempenho ambiental dele imputado no SIDAC, eu vou poder escolher o fabricante X. Eu vou poder escolher o meu fornecedor. Então, a empresa disponibilizando o dado dela no SIDAC, imputando os dados dela no SIDAC, ela vai ficar disponível e eu vou poder utilizar na minha calculadora ou se eu for uma empresa, no meu produto. Tem algum significado especial? A bolinha da cor laranja no ícone de transporte. Aqui, quando o indicador aparece, depois que vocês inserem o inventário e ele calcula, o transporte fica discriminado embaixo do produto a que ele está relacionado. Aquela bolinha laranja que aparece no ícone de transporte, Roberta, é para indicar que aquele produto tem um transporte associado a ele. Quando você não imputa o transporte, uma distância de transporte, então, ele não aparece a bolinha. Depois que você calcula, o que aparece é o transporte, qual tipo de transporte a distância que foi considerada junto com o inventário associado ao produto que você imputou. Tá bom? Então, essa é a calculadora de produto. Então, agora eu tenho meu produto, eu posso gerar outros produtos, ou eu simplesmente posso abrir meu produto, editar esse produto nessa bolinha laranja aqui com lápis, ou jogar fora. Não quero mais esse produto, jogo fora, deleto, minha calculadora fica zerada de novo. Tá? Então, vocês já podem hoje utilizar a calculadora com os dados disponíveis no SIDAC e com os dados genéricos. Na calculadora é possível inserir dados próprios do insumo básico, caso possua dados ambientais? Sim, você pode criar, você tem um insumo básico, vou dizer aqui, Rodrigo, pegar areia. Ah, eu tenho de uma areia os insumos básicos para extração da areia, e eu quero usar a minha areia. Então, você pode criar esse seu produto. Só complementando a resposta da Lidia, a pergunta do Rodrigo, nesse momento a gente está com a funcionalidade da calculadora funcionando para você criar produtos a partir dos dados que já estão disponíveis no SIDAC. Para você usar o seu produto em outros produtos, então, vamos supor, eu criei uma areia e eu quero usar essa areia no meu concreto, isso ainda não é possível, mas está entre as próximas etapas de evolução da ferramenta. Então, a gente vai tentar fazer essa conexão entre produtos que o usuário criar na calculadora dele, mas hoje existe essa restrição de que um produto necessariamente tem que considerar insumos que estão disponíveis no SIDAC. Carolina, você está perguntando de impressão, certo? Não, hoje a gente não disponibiliza imprimir os dados da calculadora. A calculadora, a gente tem ela assim como uma funcionalidade para te ajudar numa pesquisa, para te ajudar para ver o desempenho do seu produto, se você vai mudar a composição, o que influencia. Então, ela é uma ferramenta exploratória. O objetivo não é que ela seja usada para gerar relatórios, mas sim para você usar como uma calculadora normal sem gerar relatório a partir dela. Marcelo, para acessar a calculadora, sim, tem que fazer o cadastro. Então, você faz o cadastro, é simples, e-mail e senha. Você entra no seu e-mail depois que você faz o cadastro e acessa o link que você vai receber. Só atentem para ver se o e-mail está chegando na caixa de entrada principal ou se a sua caixa de e-mail está direcionando ele para algum e-mail secundário ou para o spam ou para a lixeira. Então, você tem para habilitar o seu cadastro, acessar o link que você vai receber por e-mail. Depois que você acessa o link e habilita o seu cadastro, você faz o login com o cadastro que você acabou de fazer. Daniel, geralmente não. O cadastro é feito bem rápido. Procura citar o e-mail que você fez o cadastro dentro da lixeira ou do spam. Depois, pode entrar em contato com a gente de novo. Eu vou continuar a apresentação por conta do tempo, mas dá um retorno para a gente sobre se foi ok. A Estela está dizendo que o dela foi para o spam. Então, fica aí a dica para vocês. Então, aqui eu vou continuar. A gente usou a calculadora. Agora, eu não quero mais usar a calculadora. Eu, como vou acessar aqui o sistema, que eu já estou logada, painel de controle. Eu, como dona de uma concreteira, eu tenho duas aqui concreteiras, concreteira A e concreteira B, eu quero cadastrar dado no SIDAC. Então, eu preciso, primeiro, para cadastrar, como é que eu cadastro a minha empresa no SIDAC? Você tem que entrar hoje, a administração do SIDAC, ela está nas mãos do CBCS, então você tem que enviar um e-mail para o CBCS, para o SIDAC, arroba cbcs.org.br, solicitando o cadastro da sua empresa no SIDAC. O administrador do SIDAC vai lá e cadastra a sua empresa, que é por isso que eu tenho essas minhas empresas listadas aqui, foi a administração do SIDAC que cadastrou para mim. Então, a minha empresa tem um CNPJ, e a partir desse momento eu já tenho o cadastro. Depois que o CBCS, a Clarice disponibilizou aí no chat o e-mail para quem vocês vão direcionar solicitando o cadastro da empresa. A administração, incluindo a empresa dentro do SIDAC, eu como administradora do SIDAC, vou ter acesso a inserir novo processo, ver os produtos que estão cadastrados, hoje eu não tenho nenhum, vou fazer aqui um com vocês, ver quem são meus colaboradores. Eu como administradora posso fazer convite, então vou criar aqui no mais convite, eu vou mandar para um colega meu que me ajuda aqui na concreteira, vou mandar para o Daniel um e-mail, inserindo ele como usuário. Então, vou dar o Daniel, pôr uma toda. 3, vou lá. O Daniel está informado, eu avisei para ele que ele vai receber o e-mail, então eu não quero que ele seja um administrador, eu quero que ele seja um usuário comum. Um usuário comum, ele tem algumas limitações, como, por exemplo, excluir usuários. e vou mandar aqui um e-mail para ele. Só para finalizar, vocês podem informar a mensagem que vocês desejarem com as informações adicionais que quiserem. Envie o e-mail, fica agora, o convite está enviado para o Daniel, cabe a ele agora, está aqui o convite enviado como comum, ele foi enviado no dia 27, hoje, agora de tarde, por mim, posso ver a mensagem, posso reenviar o e-mail ao Daniel, tem uma semana que eu não respondo, reenvio o e-mail, ou ele jogou fora sem querer. Consigo reenviar, ou simplesmente posso remover ele como usuário da empresa. Então, como administradora da empresa, eu posso adicionar e remover colaboradores, e adicionar e remover locais. Aqui eu já tinha adicionado alguns locais da minha concreteira, eu tenho centrais em três cidades para a gente poder usar, mas é simples, vocês podem criar aqui local de produção, o nome da empresa, vocês podem ou não colocar o CNPJ, então vou colocar aqui. Eu posso ou não informar o CNPJ, isso fica em aberto para vocês, posso adicionar ou não o local, então só para vocês verem o que é obrigatório ou não, só o nome, o nível de detalhe que vocês inserem da sua unidade Fabril, fica a critério de vocês inserirem para controle de vocês, apresentação de qual empresa que vocês estão tratando, então fica a critério da empresa. Então, aqui eu vou criar com vocês um processo, eu vou, não tenho produto, quero criar um processo, eu venho aqui criar um processo. Criar um processo, eu tenho que, é para criar um produto, então se eu vou criar um produto, em que central ela está associada? Ah, eu vou colocar aqui na central São Paulo. e vou adicionar o produto de saída. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que selecionar o produto de saída, hoje o que está disponibilizado dentro da ferramenta. A gente hoje tem 86 produtos disponibilizados, se, por acaso, o produto que vocês querem imputar não está disponibilizado ainda no SIDAC, vocês entram em contato com a administração do SIDAC e fazem a solicitação dessa inserção. No meu caso, eu vou querer imputar um concreto de MPA. Como o concreto, ele puxa o bloco de concreto, puxou vários concretos, então eu vou colocar 25, ele vai nos puxar aqui o concreto de 25 MPA, é ele que eu quero imputar como o tipo de produto. o nome do meu produto vai ser concreto. Vocês podem colocar o nome do produto de vocês, específico. Salvei, então aqui eu já tenho o meu produto, se eu quisesse adicionar a imagem, eu podia adicionar a imagem aqui, está habilitado, não quero, é um concreto, não precisa de um detalhe maior para o usuário depois entender que tipo de produto é esse, então não vou adicionar uma imagem. Então, aí fica como dica, se o usuário para vocês, o produto de vocês, uma figura ilustrativa, é importante, é interessante para o usuário entender a que produto vocês estão se referindo, fica aí aconselhado em inserir uma imagem para o usuário poder entender melhor que produto vocês estão se tratando. então aqui a gente vai agora adicionar, vai em alterar para adicionar detalhes do processo, esses detalhes do processo, apesar dos dados não ficarem disponíveis para o usuário comum depois visualizar como os dados genéricos, essas informações elas são importantíssimas para quem vai fazer a revisão do dado. então a gente solicita que seja feito com maior detalhe esse tipo de informação que é apesar de não ficar disponível o usuário a pessoa que for fazer a revisão o profissional que for fazer o especialista que vai fazer a revisão do dado ele vai precisar de informações para que ele possa validar a informação. Então, o que é o nome do meu processo? Eu vou copiar e colar, tá gente? Eu tenho já um arquivo aqui pronto para a gente ir mais rápido então o nome do meu processo é a produção de concreto do usado em central de 25 MPA com FCK de 25 MPA como inicia o meu processo? Meu processo se inicia com o recebimento das matérias-primas na central e ele é finalizado com o concreto usado pronto para entrega. Então, o que é o processo? Uma descrição do processo aqui também para o revisor ele entender que processo é esse se ele está se o inventário que você vai informar ele está imputando todas as informações importantes que você que precisa se está faltando algum 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 insumo que você acabou porventura esquecendo. Então, a informação da descrição do processo informando o que é que é o processo como ele ocorre que é tipo de combustível eletricidade de equipamento tem cura não tem vai para estufa não vai dependendo do tipo de produto esse tipo de descrição é importante estar aqui na descrição do processo para ajudar o revisor a entender a que que se refere os dados que você vai informar. Então, aqui a descrição do processo o processo considera dosagem de cimento areia brita e água na central com carregamento no caminhão betoneira onde é feita a mistura. então a data que se refere no caso de empresa vocês vão pegar lá na metodologia indicado a gente fazer um um input de dados calcular o dado o dado médio considerando aí 12 meses para a gente ter aí as mudanças de clima de mix de eletricidade que vai ocorrendo ao longo desse do ano fica aí imputado do dado médio então vou colocar aqui que meu dado se refere de janeiro a dezembro de 2021 pode não ser um ano fechado vocês podem pegar do meio de um ano até o meio do outro do ano seguinte como considerações ah meu concreto eu uso plastificante o especialista revisou ele pode entender está faltando insumo ele pode conhecer o processo então você colocou que não entra na regra de cotof você não vai informar essa consideração vou salvar então ok salvei agora eu vou para a parte do inventário então o inventário o que que eu tenho de dados que eu vou precisar para o meu concreto então eu vou precisar de cimento areia brita água de areia brita água diesel para a movimentação interna eletricidade então aqui vou colocar vou começar a colocar a água mas eu não quero a água como fluxo elementar eu quero já a água da rede pública eu não uso água de uma fonte de um rio de um poço de alguma fonte de água doce eu uso a água da rede pública então como é água de rede pública eu uso material desculpa a gente estava bem aqui no início eu acabei não vendo a água de rede pública está aqui é ela que eu vou utilizar não vou utilizar uma água de poço eu quero utilizar a água da rede pública então outras fontes de água eu faço a captura de água de chuva e eu quero imputar isso também no meu sistema então vai ter opção de água de chuva também mas como eu utilizo a água da rede pública para o meu concreto imputei a água da rede pública eu vou pegar agora vou em material sair daqui quero imputar o cimento cimento então vou ver quais são os cimentos que eu tenho disponíveis eu uso um cimento cp2e então vou abrir o cimento cp2e e eu tenho um genérico e eu tenho do meu fornecedor que é o cimento x então vou pegar o dado do meu fornecedor não vou pegar o dado genérico então imputei o meu cimento do meu fornecedor a areia eu só tenho o dado genérico então vou imputar o dado genérico e a brita eu também só tenho o dado genérico a brita vai ser genérico então o específico do meu produto vai ser apenas o cimento porque o meu fornecedor ele já disponibilizou a declaração de desempenho ambiental dele eu vou utilizar eletricidade também então vou utilizar a eletricidade da rede pública não faço captação com fotovoltaica e vou utilizar combustível também o diesel é o dado genérico então aqui no meu inventário já coloquei todas as entradas como falei na opção de busca você pode ordenar por ordem alfabética então pode facilitar isso na hora da inserção do seu inventário então agora eu vou colocar o meu inventário eu tenho um inventário para a produção de um metro cúbico de concreto então eu vou colocar aqui para a produção de um metro cúbico de concreto eu consumo 180 litros de água então a opção aqui da água está em litro e metro cúbico então o default foi o metro cúbico mas eu quero mudar para litro eu mudo a minha areia eu vou utilizar 750 quilos ela vai ser transportada de 100 quilômetros só que eu vou considerar a distância de ir e volta a areia ela está sendo vai ser transportada é transportada de um caminhão de três eixos é de 100 quilômetros o meu fornecedor mas eu vou considerar que o caminhão volta vazio então eu vou multiplicar por dois essa distância a brita eu vou consumir 1.200 quilos o meu fornecedor ele está a 50 mas eu também vou considerar ir de volta então eu vou colocar o retorno dele vazio com 100 o meu cimento eu vou utilizar 300 quilos as unidades já estavam em quilos tá gente poderia utilizar tonelada no caso desses insumos a unidade deles é em massa então tem as duas opções o meu cimento ele vai ser transportado já num veículo um pouco maior e a uma distância maior que é 300 mas eu vou importar a distância de retorno então vou colocar 600 quilômetros eu vou consumir para esse metro cúbico 2 quilowatts hora e vou consumir 0,2 litros de diesel não tenho a distância de transporte desse diesel então não vou imputar não vou considerar o transporte do diesel ele está saindo o concreto com 2,4 esse vai ser o meu fator de conversão utilizado porque eu vou imputar aqui uma outra saída ele vai esse meu inventário esses materiais que estão entrando vai gerar 2.400 quilos por metro cúbico de concreto mas ele também vai gerar um resíduo ele vai gerar aqui um resíduo inerte resíduo sólido não perigoso e inerte genérico adicionei e aqui o meu processo ele gera 150 quilos de resíduo por metro cúbico ele vai ser depois ele vai ser encaminhado a uma distância de 50 metros vou imputar aqui a volta do caminhão vazio e esse é o meu inventário então vocês podem revisar o processo para ter certeza que está ok então não esquecer de salvar então como eu não salvei ele coloca deixa destacado aqui o inventário que está em andamento para eu não esquecer de salvar porque eu lembrei deixa eu ver como estão as outras etapas antes de imputar isso é importante fundamental vejam no processo de cadastro do processo de vocês se há erro de digitação se o processo está descrito correto se todas as considerações se há alguma limitação alguma consideração que você quer informar ao revisor se o período de dado foi informado que período é esse então eu vou voltar para o meu inventário revisei meu inventário tudo certo eu posso carregar arquivos se eu quiser mas esqueci de salvar de novo o inventário abri o inventário vou salvar quando eu só o meu inventário o SIDAC calcula os meus indicadores então como na calculadora a distância de transporte ela vai ficar associada com cada insumo aqui eu me informei o transporte e ele vai informar aqui o meu indicador tá ok tá tudo certo não quero adicionar nenhum arquivo para o revisor só um minutinho vou passar a palavra para ver só complementando um pouquinho aqui a fala da Lidiane Lidy se você puder depois voltar ali na aba de detalhes do processo na parte de detalhes do processo vocês vão ver que embaixo de cada uma dessas caixinhas tem textos explicativos então a gente tentou deixar ao máximo possível o sistema com esses textinhos explicitando o que é esperado que tem em cada um desses campos e para alguns itens a gente tem as interlocaçõezinhas também que dão mais informações para vocês entenderem melhor o sistema e a outra coisa no inventário vocês veem que a gente colocou aí um determinado consumo de óleo diesel né então esse óleo diesel quando ele passa por uma combustão ele emite CO2 por ser um combustível fóssil o SIDAC já considera a combustão desses combustíveis para a gente padronizar os fatores de emissão que a gente está considerando então toda vez que vocês selecionarem algum combustível a emissão da combustão desse combustível já está sendo contabilizada também automaticamente pelo sistema tá então só para exemplificar o que a Fernanda comentou além dos textos vocês vão ver algumas interrogações e alguns itens vocês podem clicar na interrogação e ele vai mostrar informações adicionais que podem ajudar a entender o o que o que cada item dele ele se refere o que que é cada insumo vai ter um descritivo do que que é um insumo para melhor entendimento do que vocês forem adicionando então depois que eu revisei meu processo revisei meu inventário revisei os metadados sobre o meu processo eu tenho confiança de que está tudo certo aqui vocês vão ver as etapas então eu estou aqui cadastrando então lembrando aqui que o processo ele é encaminhado para o administrador e o administrador ele vai designar o especialista que vai fazer essa revisão eu como como eu estou cadastrando pela minha concreteira eu não tenho acesso ao revisor esse contato de quem é o revisor das dúvidas que puderem surgir aí no processo enquanto a gente estiver revisando de reprovações e retorna para mim sempre vai ser o administrador que vai entrar em contato com o revisor e o administrador entra em contato comigo então tem esse campo aqui para essa exemplificação se eu quisesse adicionar qualquer informação adicional sobre o processo de revisão tem até um exemplinho aqui eu poderia adicionar para o para o revisor ou mesmo para o administrador tenho certeza ele pede para você confirmar tenho certeza uma vez que o processo for submetido para revisão ele não pode mais ser alterado então revisei eu tenho plena certeza de que os dados eles estão corretos aí sim eu confirmo então meu processo agora ele segue em revisão ele segue para a para a administração do SIDAC para poder ser revisado então vou solicitar aí o nosso oi posso encaminhar pode o Pato hoje vai atuar como administrador então ele vai pegar esse processo que eu acabei de submeter e vai encaminhar para revisão vou entrar de novo então pessoal só para vocês saberem o que eu estou fazendo aqui eu não vou compartilhar minha tela estou encaminhando isso para ser revisado pela Fernanda para ela poder dar o parecer do processo então quando eu entro aqui entrei aqui no meu sistema para ver não estou mais cadastrando ele já seguiu para revisão então vai mostrar aqui que ele está em análise o Pato acabou de encaminhar o processo para a Fernanda então ele segue em revisão bom agora eu vou eu e a Lidiane estamos no mesmo espaço então quando uma fala a outra tem que fechar o microfone eu vou agora revisar o processo e vou mostrar para vocês como que funciona a interface do revisor deixa eu compartilhar na janela aqui com vocês entrei aqui no SIDAC na interface de teste então se eu vier aqui na página inicial opa vou acessar o sistema tem o painel de controle eu tenho uma revisão aqui que está pendente para mim se eu vier aqui em minhas revisões eu recebi esse concreto aqui para para fazer a revisão como um especialista cadastrado no sistema então estou logada eu recebo uma mensagem da administração do SIDAC sobre esse processo que foi me encaminhado aqui está identificado que foi o Gabriel que me encaminhou como como administradora do SIDAC eu posso aceitar ou declinar de fazer a revisão então nesse caso eu vou aceitar eu salvo e aí eu tenho acesso aos detalhes desse processo que a Lidiane cadastrou então consigo visualizar tudo que foi colocado aqui de dados qualitativos consigo revisar o inventário então consigo verificar se essas proporções fazem sentido se tudo que entra sai as verificações que a gente normalmente faz no estudo de avaliação do ciclo de vida se está tudo com algum transporte associado que aquilo que deve ser transportado e avaliar se os indicadores estão fazendo algum sentido então eu consigo visualizar tudo isso do processo pelo que eu estou vendo aqui parece que está tudo razoável não tem nada é é anexado e aí aqui eu venho para o formulário de revisão no formulário de revisão eu tenho que preencher cada um desses campos aqui indicar se está tudo ok ou não então eu venho aqui eu posso dizer que está tudo ok é esse processo de revisão é lógico é mais demorado do que o que a gente consegue mostrar para vocês para eu conseguir dar ok aqui eu preciso verificar cada um desses itens eu só consigo aprovar o processo se tiver tudo ok se tiver alguma coisa que não está ok eu tenho que necessariamente reprovar e aqui eu posso colocar um parecer então no caso dos processos que tem alguma coisa a ser corrigida por exemplo se por exemplo a descrição do processo não estivesse correta eu posso indicar aqui qual que seria a correção que eu considero necessária é mas eu vou aprovar aqui então vou colocar que não tem nada acrescentar porque precisa ter um parecer e eu vou aprovar o processo e vou emitir meu parecer e aí isso retorna para o administrador do sistema dar andamento nessa revisão bom agora eu como administrador estou com o processo aqui aprovado em parecer e então vou fazer a aprovação final e se a Fernanda e a Lidiane estiverem de acordo vou publicar também para a gente poder acessar o processo agora está aprovado e publicado atualiza sua sua tela de processos Lidia que acho que vai aparecer a troca de status ali essa comunicação de processo e revisão foi encaminhado para o revisor voltou aprovado ou reprovado foi publicado o usuário que faz o cadastro do processo ele recebe e-mail também informando então da mesma forma que quando vocês receberam um cadastro um e-mail para o cadastro vocês recebem um e-mail informando qual o status do seu produto tá então não apareceu aqui porque o pato já publicou então quando o processo está aprovado e não foi publicado ele aparece o status aqui como aprovado ou como reprovado e aqui o processo ele já está publicado então quando eu venho aqui nos detalhes então eu vejo os dados que eu imputei no processo os metadados descritivos o meu inventário quais são os meus indicadores exatamente aquilo que eu fiz quando eu estava imputando os dados vi aqui que a revisão o processo foi criado por mim só eu fiz alteração nele quem tem empresa e for passar para outra pessoa para fazer revisão no meio do processo se o processo estiver retornado e pode encaminhar para outro usuário que tenha a habilitação para fazer essa revisão então aqui ele tem o histórico que ele foi submetido para revisão ele foi para a revisão e a Fernanda foi a revisora então mostro o status dele aqui se eu clicar nele vai mostrar como o formulário ele foi preenchido tendo eventual reprovação vai aparecer a quantidade de vezes que esse processo foi revisado então se ele tivesse sido reprovado e aparecesse a primeira vez reprovado se eu tivesse reprovado e eu submetesse de novo fosse aprovado isso ficaria no histórico aparece também o parecer a mensagem de que meu processo foi aprovado e a mensagem de que meu processo foi publicado então agora quando quando eu vou lá na busca eu quero ver se o meu concreto vou simplificar minha vida eu quero ver se o meu concreto de 25 MPA eu sou a empresa A então meu concreto de 25 MPA está agora disponível na base de dados do SIDAC eu consigo abrir as informações aí aqui o campo da empresa então quais são os dados das empresas que ficam disponíveis detalhes informações básicas sobre o que é o produto a empresa agora concreterá qual o local de produção então o meu concreto que eu submeti foi da central de São Paulo a categoria de produto unidade metocúpica como aparece no produto genérico os indicadores então o meu concreto aqui está de 186 a 222 quilos por metro cúbico quilos de CO2 por metro cúbico qual a composição da minha energia primária e é isso que fica disponível no no ambiente empresa do dado do dado específico aqui eu posso emitir a DEDAP só um minutinho que no meu o meu computador está configurado para fazer um download de PDF tá gente então vou salvar até na na minha área de trabalho então ele vai colocar aqui o nomezinho já está com o nome prévio do que que se trata que é o nome do produto então concreto A25 MPA então eu vou salvar e já vou abrir aqui para vocês verem como é a DEDAP as informações que tem na DEDAP são as informações que ficam disponíveis então eu coloquei o logo da minha empresa tem o nome da minha empresa qual o tipo de produto o que ele se refere aquelas descrições que estão lá na base de dados do SIDAC disponíveis junto com a faixa de indicadores com o gráfico esse é provisório tá gente então aqui é só ilustrativo a data que foi publicado a data de validade as DEDAPs elas têm validade de dados específicos de 5 anos aqui vocês podem ficam disponível também quem foi responsável pelo pelo input dos dados da empresa quem foi o revisor responsável quando o documento foi gerado e se vocês acessarem o QR Code vocês vão ver acessando esse o QR Code gerado que ele vai direcionar para a página do SIDAC onde o produto está disponibilizado aí para garantir a segurança do dado o que eu posso fazer também como eu tenho um dado específico é comparar produto essa é a funcionalidade a Fernanda apresentou hoje pelo manhã brevemente então eu tenho a opção de adicionar produtos para comparar então eu já tenho produtos iguais que são concretos de 25 MPA que eu posso comparar então eu quero comparar com esse meu concorrente B com o meu concorrente C e quero comparar com o dado genérico então eu vou comparar com os dados que hoje tenho disponíveis então vai ser o dado genérico o meu concreto de 25 com os dos meus dois concorrentes concreto A B e C então eu vejo aqui que o meu concreto comparado com os outros três o concreto genérico o meu concreto ele está um pouquinho abaixo da faixa mínima na emissão de CO2 do concreto genérico mas o meu concreto o meu meu concorrente que produz esse concreto C ele produz ele utilizou ele tem uma pegada menor do que a minha então isso me dá um indício de que há possibilidade de eu melhorar o meu processo para reduzir ainda mais a minha emissão de CO2 e cabe aí o trabalho eu como concreteira e como responsável por esse dado fazer essa pesquisa o levantamento de quais matérias-primas que eu tenho disponíveis na região o que que eu posso como posso melhorar o meu processo fica aqui também o o comparativo de qual a fonte de da energia primária quanto a renovável quanto a não renovável então aqui fica visível que está próximo das de todas as concretas das três fontes eu como como empresa durante um processo eu fiquei com alguma dúvida eu quero dar um feedback para o administrador do SIDAC então eu tenho a opção aqui de suporte e eu posso entrar em contato com com o administrador do SIDAC criar um chamado ah deu um problema no no meu gráfico não está aparecendo ou fiquei com dúvida porque não tem um tipo de produto se eu posso solicitar ah eu quero dar um feedback sobre a ferramenta ou eu quero fazer a solicitação ah não tem o produto que eu quero eu queria o o concreto de 50 MPA o concreto de 50 MPA hoje não tem tipo nível no SIDAC então faço essa solicitação para o para a administração do SIDAC e coloco o que foi inserção aqui MPA e coloco aqui o porquê que eu estou mandando o que que eu quero ele então ele fica aberto aqui a chamada o administrador ele vai ter acesso a essa informação e vai poder responder ao seu chamado o mais rápido possível então gente é vou sair aqui do da conta importante desligar é isso que a gente tinha para mostrar para vocês é a gente está disponível para tirar dúvidas aqui agora ou caso vocês queiram entrar em contato com a gente também depois o contato com o SIDAC está aí o e-mail de vocês a gente está aberto agora para questões a clarece está pedindo para todo mundo abrir a câmera vamos fazer uma foto de todo mundo que está aí presente e deixar registrado no lançamento agora do SIDAC o Arthur está junto com o Gabriel ali com o Pablo representantes daqui meu code então gente sem timidez abram as câmeras vamos fazer uma foto registrar aqui todo mundo fico registrado como participantes aí do lançamento dessa ferramenta que a gente torce e espera que seja muito usada por vocês e que a cada dia tenha apenas mais dados sendo imputados Daniel Daniel fez uma pergunta aqui como seria o processo para cadastrar outros insumos que não precisam de tantos processos como o concreto como tubos e conexões para infraestrutura o que precisa Daniel é você levantar o seu inventário verificar se esse inventário tem dados já disponíveis no SIDAC dados genéricos e os dados as opções para produtos para você poder utilizar se não não tendo você entra em contato com a administração do SIDAC pelo SIDAC arroba cbcs.org.br e faz essa solicitação desse input essa é a primeira versão que a gente está está lançando o SIDAC então tem a cesta de materiais básicos o objetivo não é ficar por aqui não é parar por aqui é imputar mais e mais dados então isso a gente conta com a colaboração de todos para que a gente possa aumentar a base de dados que a gente tem hoje hoje a base de dados disponível disponível hoje é apenas o início então a gente conta com a colaboração de todos como pesquisa como pesquisadores como academia como instituto de pesquisa como empresa como setor todos os dados que vocês puderem levantar e imputar para a gente cadastrar no sistema serão bem-vindos quem vai fazer a foto passo a palavra para quem será que ainda tem mais gente para abrir câmera todos abriram então quem calma consente vamos considerar que todo mundo abriu a câmera pode bater a foto deixa eu ver a Clarice a Clarice você quer sempre a Clarice aqui engraçado que até nas fotos virtuais a gente fica em silêncio pronto Clarice você quer falar alguma coisa não posso falar nada não que eu fico sorrindo eu atrapalho a concentração da galera tudo bem então vamos lá pessoal sorrisão tirei um acho que tira mais uma chegou mais um ali mais um aqui pronto obrigado pessoal estamos animados espero que vocês também a gente está disponível lá no e-mail sidraq arroba cbcs ponto org ponto br e vamos embora que o ano está começando tchau tchau pessoal obrigada pela participação de todos gente nos vemos tchau tchau tchau